Amor é tão linda Tô fica linda mesmo Tô cansada mãe, brinquei tanto hoje Mas tu visse, mãe Tanto que eu brinquei hoje Brincou, filha Brincou, foi Meu Deus do céu É divertido agora? É divertido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem os vídeos dele, sério, eu fico o dia inteiro olhando, ele é ícone, ele é muito ícone, não adianta.